Estão removidas da reunião. Pronto, já resolveu. O pessoal está valendo, a reunião já está sendo gravada, então peço que todos entrem no chat agora e escrevam, autorizam a gravação. Professor Hélio Santa Rosa, o senhor está com a palavra, professor. Boa tarde, meu caro. Como é seu nome? É, Dizio, mas pode chamar de Ed, para facilitar. Ed, meu caro, me tire uma dúvida aí. Você falou que o Google informou que vai remover algumas pessoas da sala? Não, não, não. Foi um problema que foi com uma pessoa específica, mas acho que ela já resolveu aí. Ah, tranquilo, tranquilo. Eu já fiz algumas e a primeira vez que isso acontece, eu já ia perguntar qual era o motivo, entendeu? Eu também tomei um susto, foi a primeira vez que apareceu. Peraí, já andaram atacando no Líbano ontem, né? Vai saber. Está mais virou, professor? Pois é, meus caros. Então, gente, boa tarde, mais uma vez. Como a gente estava falando, o título da nossa palestra, ela vai se dar como patentes, invenções, inovações e seus aspectos importantes. Então, a gente vai trazer aqui uma série de conceitos para vocês que vão, de fato, ajudá-los na redação da sua patente, no depósito do seu pedido de patente, junto ao site do INBI. Então, eu não sei quem é que vai ficar moderando aí, não sei se é o professor Gileado ou a Isabela, mas o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que esse bate-papo aqui, ele vai ser de forma muito natural e tranquila, entendeu? Quando a gente costuma proferir essa palestra aí física, a gente fica andando pela sala aí, todo mundo pergunta a qualquer momento. Então, vocês fiquem bem à vontade para fazer perguntas a qualquer instante, entendeu? De repente, a cada 10, 15 minutos, meia hora, a gente faz uma pausa, troca uma ideia, continua. Esse evento vai ocorrer em dois dias, hoje, e daqui a 15 dias, dia 19. Então, a gente tem aí uma hora e meia, duas horas, dependendo da participação de vocês. Fiquem bem à vontade e perguntem aquilo que vocês realmente tiverem dúvida. A ideia aqui é a gente trocar conhecimento. A ideia é passar um pouco para vocês aqui do que eu tenho enquanto examinador de patente desde o ano de 2007 e, de fato, ajudá-los. Então, por gentileza, se vocês tiverem dúvida, não pense que essa dúvida é simples. Pode perguntar ao que vocês tiverem dúvida e fiquem bem à vontade. Então, senhores, essa será a sequência da nossa apresentação. A gente vai falar um pouco sobre inovação, invenção, definir esses conceitos muito claramente. Existe hoje uma série de confusões sobre isso. Tem muita gente que está fazendo aí invenção, está fazendo mudanças em algum processo e acha que está inovando. A gente vai deixar bem claro que esse processo de inovação, para ele ocorrer, é necessário que aquele seu produto, aquele seu processo, ele chegue, de fato, ao mercado e tem um público ali consumidor. Essa é a pegada da inovação. Entendeu? Então, a gente também contextualiza a importância da API no cenário econômico mundial, por que as pessoas depositam patentes, por que as pessoas trabalham com inovação. A propriedade intelectual, ela dá um direito de exclusividade ao inventor. Então, vocês já percebam aí o quanto é bacana você desenvolver uma patente, traga algo que inove para o mercado, você vai ter ali um mercado consumidor que vai consumir, de fato, o seu produto, o seu processo, e isso vai gerar royalties para o inventor, se ele for pessoa física, para a universidade. Entenderam, pessoal? Então, essa pegada da propriedade intelectual é um tema muito pertinente nos dias atuais. Se faz muito necessário a gente discutir sobre isso. Tem muita gente que confunde ainda o conceito de marca com patente, com desenho industrial. Então, a gente vai trazer alguns conceitos que vão deixar essas definições de forma muito clara. Seguidamente, a gente aborda sobre patentes e depois a gente começa a falar mais precisamente no que compõe um documento de patentes e na importância de se fazer uma prospecção tecnológica adequada. Ou seja, para você escrever sobre a sua patente, sobre a sua invenção, você não pode entender apenas da sua invenção. Eu costumo dizer que quem está ali escrevendo um pedido de patente e sabe apenas da sua invenção, tem alguma coisa errada. você tem que entender como está a tecnologia ao redor da sua patente, do seu pedido de patente. Isso se chama busca do estado da técnica ou também, em alguns casos, estudo de prospecção tecnológica. É uma busca que você faz na literatura e que esta busca aponta para o caminhar dessa tecnologia. Então, você, escritor de patente, que está trabalhando numa redação de uma patente, você tem que ter esse cuidado. Quem é que não garante que aquilo que você desenvolveu aqui já foi desenvolvido lá na China, lá no Japão? Então, é fundamental esse estudo de busca de anterioridade. Eu costumo dizer que essa parte é a parte mais importante de um documento de patente. Porque escrever uma patente hoje, a gente vai ver aqui, o INPI tem uma ferramenta chamada Minha Primeira Patente. Essa ferramenta, gente, é uma ferramenta que foi desenvolvida no ano passado e que hoje tem uma aceitação muito grande. Porque o usuário, por meio dessa ferramenta, ele consegue escrever o seu pedido de patente de acordo com as normativas do INPI. Então, antes você tinha que se preocupar com mais superior, mais inferior, espaçamento à esquerda, espaçamento à direita. hoje, com essa ferramenta Minha Primeira Patente, lá tem um template em que você começa a escrever já e a sua redação, ela já está em conformidade com o que o INPI pede. Ou seja, os aspectos formais da sua patente, elas já vão estar de acordo com a Instrução 30 e 31 de 2013. Então, a nossa parte até hoje, vai ser do 1 até a nossa parte de hoje, ela vai ser desses tópicos, 1 até o 4. e na outra semana, a gente vai falar sobre os requisitos de patente de habilidade. Vocês já vão ter visto que uma patente, ela tem que ter um relatório descritivo, um quadro reivindicatório, um resumo, lista de sequências biológicas, e daí vocês vão precisar entender o que essa patente precisa ter para ela ser deferida pelo INPI. são os requisitos de patente de habilidade. Novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, e suficiência descritiva. A gente vai falar isso de forma muito detalhada e dando exemplos de patentes concedidas. Isso é que é o bacana. Vocês vão ver como a gente consegue estabelecer um conceito de novidade e mostrar essa patente aqui, ela foi deferida porque ela possui novidade. seguidamente, a gente vai tratar de forma mais detalhada sobre esse programa minha primeira patente. E, por último, a gente finaliza com o plano de combate ao backlog. É um plano que o INPI vem trabalhando aí desde o ano passado e que tem alcançado excelentes resultados no que diz respeito à aceleração do exame de patente. E, logicamente, em todo esse arcabouço que a gente vai estar discutindo com vocês, a gente também vai trazer algumas ferramentas que podem auxiliar o trâmite de um processo de pedido de patente dentro do INPI. A gente sabe que hoje, dependendo da área tecnológica, uma patente pode levar até oito anos, nove, dez para ser concedida. Então, o INPI tem um exame prioritário, tem a opinião preliminar, que são ferramentas que podem te nortear, nortear vocês, inventores, a pedir a aceleração do seu pedido de patente e, já assim, poder efetivar uma transferência de tecnologia para o imprensa. É isso que todo mundo quer. Quem escreve uma patente quer que aquele produto chegue ao mercado. E, muitas vezes, a universidade, ela não tem condição de colocar aquele produto no mercado. É aí que entra o papel da agência de inovação de vocês. O professor Gilear, o professor Isabela, eles estão aí para ajudá-los no que diz respeito a isso. seja na escrita de uma patente, seja na busca de parceiros para efetivamente iniciar um processo de transferência de tecnologia. Eu já adianto para vocês que o INPI está trabalhando aí uma ferramenta, não é uma ferramenta, é um plano, um macro projeto chamado INPI Negócios. Então, dentro desse INPI Negócios, tem uma série de novidades bacanas que o INPI nunca fez e está começando a fazer. Começa com o programa de mentoria, que a gente dá uma orientação mais focada ao inventor e está em vias de desenvolvimento numa vitrine tecnológica, onde o INPI vai começar a divulgar patentes de inventores nacionais no site do INPI, buscando parceiros que estejam interessados em adquirir essa tecnologia. Certo, pessoal? Então, essa primeira transparência que eu mostro aqui para vocês é o site do INPI. Vocês que estão desenvolvendo tecnologias, estão trabalhando com redação de patentes, fazendo depósito de marca, registro de software, vocês têm que conhecer isso aqui muito bem. Aqui a gente tem o site do INPI já no seu novo layout, mudou recentemente. E aqui, meus caros, a primeira informação que eu dou para vocês é que abram esse site, não hoje, logicamente, mas façam seu cadastro no INPI. Vocês vão precisar desse cadastro para poder depositar uma patente, para fazer uma busca de um pedido de marca. É muito interessante você fazer esse registro no site do INPI. Você vai entrar lá no e-serviço, e-NPI e vai sair de lá com um login e com uma senha. Esse login e senha, ele é fundamental para você, enquanto pessoa física, também como empreendedor individual, poder fazer o registro do seu ativo no site do INPI. Quem é da universidade, normalmente, quem faz isso é o NIT. Então, aqui no site do INPI, gente, tem um monte de ferramentas que podem ajudar vocês, como o INPI Negócios, uma opinião preliminar, programa Minha Primeira Patente, os exames prioritários. A gente pode relatar casos aí de patentes verdes que estão sendo concebidas em menos de dois anos. Então, você deposita uma patente, você perde a aceleração da publicação, você, quando deposita uma patente, essa patente passa 18 meses em sigilo, e depois desses 18 meses, ela é publicada, e você tem até o terceiro ano para pedir o exame do seu pedido de patente. Hoje, tudo isso você pode acelerar. Então, você deposita a sua patente, você perde a aceleração da publicação, você perde o pedido de exame, vocês de ICT gozam dessa prerrogativa, desse benefício, ICT, Startup, microempresas individuais, microempreendedores individuais, vocês podem pedir o exame prioritário, e assim, você ter a sua patente analisada e decidida em tempo recorde, um ano, um ano e meio, claro que você vai deixar para fazer isso quando você tiver em vias de fazer essa transferência de tecnologia. Então, são sobre esses aspectos que a gente vai conversar hoje aqui com vocês. Então, senhores, começando, a gente traz esse primeiro slide, que tem o conceito de invenção, inovação. Então, o que é invenção? Invenção nada mais é do que uma nova tecnologia, objeto, processo, fruto de um trabalho dirigido para a solução de um problema. Essa invenção, ela vira inovação quando chega ao mercado. E isso que é o bacana, porque chegando ao mercado, eu vou ter um público consumidor disposto a consumir esse meu produto, esse meu processo. e isso vai gerar benefícios financeiros para a universidade das quais vocês pertencem. Então, todo mundo que escreve uma patente tem que ter em mente isso, de que eu estou desenvolvendo um produto e um processo que busca chegar ao mercado. Porque se a patente for escrita e permanecer lá na gaveta da universidade durante os seus 10, os seus 20 anos de vigência e ninguém se interessar, isso não vai estar gerando royalty algum para a universidade. Claro que existe algumas patentes que têm função social. Você pode desenvolver algum produto, algum processo, que a universidade efetivamente não vai ganhar nada com isso, mas vai chegar ali a uma comunidade, até mesmo a algum país que não tinha condição de produzir aquela tecnologia. Isso existe hoje. Existe uma série de produtos e processos no campo de doenças negligenciadas, as indústrias farmacêuticas não têm interesse em desenvolver esse tipo de tecnologia e as universidades fazem isso e disponibilizam de forma gratuita para alguns países que não têm condição de produzir esse medicamento. Então, eu chamo a atenção de vocês para essa figura aqui, onde fala justamente disso que a gente tem conversado sobre inovação. Tem muita gente aí fazendo pequenas modificações em produtos e processos e dizendo que está inovando. Eu fico muito triste quando eu assisto alguns eventos e eu vejo o debatedor ali, o palestrante, chegar e dizer não, inovação é muito fácil. Você fazer inovação é algo corriqueiro, é algo trivial. Não é. Eu discordo. Discordo vermelhamente. Para você inovar, você tem que ter o conhecimento. Você não tem como inovar se você não conhece toda aquela tecnologia que cerca a tua invenção. Como é que eu vou chegar numa indústria farmacêutica, numa indústria de produção de fertilizantes, de agroquímicos, dizendo que vou inovar se eu não conheço aquela tecnologia? Então, você inova quando você se capacita, quando você adquire uma série de expertise, de habilidades técnicas e que você vai fazer modificações naquele campo tecnológico que muitas pessoas não fizeram ainda. Então, qual é a pegada da inovação? Eu trago essa figura que ilustra muito bem isso que a gente está querendo discutir aqui. Não basta saber o que se passa na cabeça do consumidor para se ter sucesso em um negócio. É preciso entender suas necessidades. Então, a gente sabe que a universidade, ela tem a pesquisa básica, tem a pesquisa aplicada, mas quem está desenvolvendo aí pesquisa aplicada, gente, que tem um approach mais prático, tem que ter essa pegada. Eu estou desenvolvendo isso, isso, está ficando mais em conta, você tem que ter essa noção. Hoje, o professor universitário, o pesquisador, o inventor, ele tem que ter um estojo de conhecimento. A gente costuma dizer que o profissional aí do século XXI, entendeu? Ele tem que ter essas expertise. o conhecimento técnico hoje é algo básico. Você tem que saber muito mais que isso, você tem que saber se relacionar com as pessoas, você tem que saber isso aqui, um pouco de mercado. Se você está desenvolvendo um produto, está recebendo um aporte ali, público, e está querendo escrever patente, você tem que ter esse pensamento. E aí, esse produto que eu estou fazendo aqui. Hélio, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois é, professor, fica à vontade. se eu faço a pesquisa, chego a um bom resultado, faço o registro do seu trabalho intelectual, mas não faço essa transferência para o mercado, ou seja, que esses produtos atendam a um problema da sociedade, a um problema de mercado, então, isso é considerado inovação, concorda? Professor, estrito o senso falando, não, né? Porque o que acontece? A gente, inclusive, isso é um tema que as pessoas hoje caíram nessa realidade e estão discutindo muito sobre isso, está certo? A gente sabe que existem os literários que escrevem sobre isso, esses conceitos, entendeu? E inovação, eu penso, essencialmente, em um produto que chega ao mercado. Claro que eu tenho inovação aberta, eu tenho determinados tipos de inovação que podem até não gerar benefício financeiro. São coisas diferentes. O produto pode chegar ao mercado e pode não gerar benefício financeiro. Eu tenho uma pegada social. A gente sabe que as políticas públicas como são formadas, a gente vive no Brasil, né? A gente tem uma realidade econômica bem peculiar. Existem alguns congressos, encontro de inovação, aquilo ali, tudo bem, tem o termo inovação para ficar mais bacana, mas aquilo ali é um congresso onde as pessoas vão apresentar trabalhos que muitas vezes não têm assim muito a ver com inovação. Está certo, professor? Essa discussão, ela começou a vigir aí, a valer de um tempo para cá, porque começou a haver esse sentimento de que, peraí, a universidade, como é que está? Eu já vi palestra de representantes do CNPq, da Capes, discutindo sobre isso. o CNPq hoje, ele estimula a produção de patente, mas ele não está muito preocupado com isso. Então, é uma discussão que ela é, tem uma, tem uma série de fatores que devem ser levados em consideração, mas ao pé da letra, ao pé da letra, se você desenvolve um produto e um processo, escreve sua patente, sua patente é concedida, entendeu? E isso aí, professor, o que acontece? Não é, não é, veja bem, o sistema é tão complexo que não significa dizer que a sua tecnologia, ela não é inovadora, não é o caso. Às vezes, você tem ali um processo, um produto que é super bacana, super inovador, barateou ali, só que não foi divulgado, entendeu? Então, isso é muito complicado, porque requer um trabalho de divulgação, a gente está estimulando isso hoje em dia, hoje a gente, por exemplo, eu estive lá em Campina Grande semana passada, num evento, falando sobre patentes farmacêutas. O Estado da Paraíba, da Paraíba, ele vive outra realidade em termos de patentes. Eles já estão muito bacanas em escrever um documento de patentes, são hoje os maiores depositantes de patentes do Brasil, a Federal da Paraíba e a Federal da Campina Grande, depositaram em 2019, quase 100 patentes cada um, a Federal da Paraíba em primeiro lugar e Campina Grande em segundo. Eles já estão em outro patamar. O NIT de lá já está promovendo esses encontros aí entre o inventor e a empresa. Entendeu? E a gente tem que pensar em patente também como essa vitrine. Você, quando deposita um pedido de patente, a sua patente é publicada, isso é um vitrinho tecnológico para o mundo. Entendeu, professor? É, aí teve uma pergunta aqui, não sei se eu estou adiantando, mas a professora perguntou o que poderia ser patenteado. Ela desenvolve um projeto na universidade chamado Narradores do Recôncavo. Ela realiza pesquisa e extensão. E a diferença, o que pode ser patenteado, o que pode ser registrado? O que é passível disso? É porque a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, quando falam, patentear, patentear, patentear. Totalmente... Tudo é passível, né? A gente tem a questão da invenção, a gente tem a questão do modelo de utilidade, mas a gente tem a questão da universidade muito relacionada às inovações sociais. Com certeza. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Exatamente, professor. Isso aí que ela está falando é mais do que igual dessa pergunta. Essa pergunta surge muito. Entendeu? Então, hoje, o que a gente tem que pensar em propriedade intelectual, a gente vai falar isso lá na frente, mas a gente já pode adiantar. O bate-papo, pelo aqui, a todo mundo aqui, a tarde está apenas começando, a gente vai conversar bastante. Então, o que acontece, professor? A gente tem que imaginar que eu tenho um grande guarda-chuva chamado propriedade intelectual. E a patente é apenas um desses que estão debaixo das guarda-chuvas. A gente vai ver isso. Então, logicamente, a patente foi o que mais se popularizou. Todo mundo aí, patente de medicamento, quebra de patente. Então, às vezes, as pessoas usam o termo patente quando, na realidade, elas estão querendo saber, elas estão dizendo que ela tem um ativo ali intangível e ela quer saber como ela pode resistar a esse ativo intangível. Quando eu me reporto a patente, o que é patenteável, basicamente, são produtos e processos. Então, por exemplo, no campo da agricultura, eu desenvolvo fertilizantes, no campo das ciências farmacêuticas, eu desenvolvo medicamento, no campo das ciências humanas, por muitas vezes, eu posso desenvolver ferramentas que garantem a proteção de um direito autoral. Está certo? Então, a gente tem que ver o que, precisamente, é essa invenção. A gente pode, depois, conversar sobre isso mais particularmente, mas eu já dou um exemplo. existem patentes que são implementadas por programas de computador. Então, você desenvolveu um programa de computador, um software, e criou um aplicativo que vai aí dar origem a uma máquina que seleciona fruta em função da coloração. Então, você tem ali uma patente que foi implementada por um programa de computador. Você pode ter um registro de um software. Você desenvolveu um software que vai reunir um pool de pesquisadores ali e consolidar uma base de dados. E isso é o registro de um software. Isso é perfeitamente registrado no INPI. Isso o INPI concede em sete dias. Então, quer dizer, esses ativos de propriedade intelectual, a gente vai conversar sobre eles de uma forma geral, e talvez, quando a gente estiver falando sobre isso, ela tente mais para o que pode ser. Ela pode registrar uma marca de uma cooperativa onde tem um grupo de profissionais ali. Então, o que é importante entender é que a propriedade intelectual vai trazer para esses inventores esse direito de exclusividade. Está certo, professor? Então, a gente vai ter esses dois dias aí. No futuro, ela pode detalhar mais precisamente qual é o invento que ela está desenvolvendo e daí a gente vai ver, entendeu? A gente tem, por exemplo, desenho industrial. É uma forma de proteção que protege a figura no seu aspecto ali ornamentativo. Entendeu? Por exemplo, a Alpagatas, ela é uma das empresas que mais deposita desenho industrial. Havaianas, sandálias havaianas, tudo isso são figuras que são protegidas por meio de desenho industrial. Está certo? Então, continuando aqui, então, para ficar claro, a inovação, para ela fechar um ciclo, de fato, ela chega ao mercado. Você pode ter um invento ali e daí a gente já precisa ter claro uma coisa. A universidade, ela deposita ali, gente, sem patentes. Não são todas aquelas patentes que vão se transformar em inovação. Isso é muito óbvio. existe um processo de amadurecimento, de escrita, de redação de patentes. Entendeu? Então, a gente tem que ter claro todos esses conceitos, o que é patenteável, que nem toda patente vai gerar inovação, mas aquela patente já gerou formação de um recurso humano que começou a redigir uma patente de forma mais adequada e lá na frente conseguiu desenvolver um produto, um processo que chegou ao mercado. a gente tem que entender que essas transformações elas não acontecem do dia para a noite. Isso tem que ficar muito claro. Eu fico muito preocupado quando eu vejo as pessoas que estão em determinados eventos e começam a comparar Brasil, China. Meus caros, na China se deposita por ano um milhão e meio de patentes. Nos Estados Unidos 700 mil. No Brasil a gente deposita 30 mil. e dessas 30 mil apenas 8 mil são de depositante nacional. Então a gente tem que saber onde a gente está enxergar nossa realidade e procurar evoluir mudar melhorar para colher resultados no futuro. Essa área de inovação o INPI não faz inovação. A gente conversa com vocês a gente apresenta um sistema de propriedade industrial que o Brasil tem e mostra para você os caminhos. A gente sabe que para inovar depende de política pública, depende de uma série de fatores. Entendeu? Então essa questão da inovação tem muita inovação aberta hoje no campo das ciências humanas. Tem muita gente desenvolvendo uma série de coisas bacanas para trazer acessibilidade da população. Então a gente tem que saber comparar as diversas situações. Não é porque existe a indústria farmacêutica que tem medicamentos que são caros que o sistema de propriedade intelectual não funciona no mundo. A gente tem que entender que a busca pela inovação é constante. E eu vou dizer isso aqui para vocês. A patente tem essa propriedade. Ela resolve um problema que a sociedade tem. Nesses tempos atuais eu costumo falar do exemplo da COVID-19. Está todo mundo aí querendo desenvolver medicamento, vacina. Então as pessoas estão investindo nisso. Empresas multinacionais, governos. Então logicamente as pessoas querem ter um retorno sobre isso. Está certo, professor? Então continuando, quando a gente pensa em inovação e invenção e daí a gente tem dois aspectos. A gente tem a primeira invenção radical, que é aquela disruptiva, que é algo transformador, que inaugura uma linha tecnológica, eu vou dar exemplo sobre isso, e a gente tem o que o Brasil faz. O que o Brasil faz é isso, invenção incremental. Hélio, o que é invenção incremental? Invenção incremental é quando você pega algo que já existe e você cria modificações para melhorar. Está certo? Então na área de fármaco, por exemplo, na área de medicamentos, inovação radical, gente, é isso. Essa molécula aqui, só fosbovir, essa molécula, ela cura hepatite C. Hepatite C é uma doença de etiologia viral que mata, mata. O paciente, ele acaba, desculpe a palavra, não me vem outra agora na cabeça, vomitando o seu fígado. O fígado do paciente se liquefaz, se destrói, entendeu? Então é muito grave essa doença. Essa doença, ela matava 50% dos pacientes tratados. Quando esse medicamento foi desenvolvido, a taxa de cura chegou para 90%. Tá certo? Antes desse medicamento, o tempo de tratamento levava 48 semanas. Com esse medicamento aqui, ele caiu para 12%. Quem é farmacêutico, quem é na área da saúde, sabe, ninguém gosta de tomar injeção. Antes desse medicamento, se dava via oral, injeção subcutânea. Com o advento desse medicamento, a administração passou a ser via oral. Então, ou seja, isso aqui é um exemplo de inovação radical. E eu posso ter também inovação radical nas diversas áreas do conhecimento humano. É quando eu crio algo que não existe, que não havia ali. na medida que eu começo a aperfeiçoar produtos, processos, aplicativos que já existem, eu estou fazendo o que o Brasil e o que o mundo está caminhando para fazer. Cada vez mais. Inovação incremental. É você pegar aquilo que já existe e tentar melhorar. Gente, para desenvolver uma molécula, eu posso levar 10 anos com a molécula bioativa. Então, é muito mais simples eu pegar uma molécula que já existe e tentar fazer mudanças estruturais nessa molécula. Está certo? Você imagina o primeiro Motoflex quando foi desenvolvido. Depois dele, muitos outros vieram. A gente foi um dos primeiros países, se não me engano, a usar o etanol como combustível. Hoje está aí. É uma realidade mundial. Está certo? Talvez se tivéssemos à época uma preocupação maior, nós poderíamos ser líderes nesse mercado. Então, vocês têm que entender isso, que a propriedade industrial e todos esses processos, eles são contínuos e muitas vezes demorados. Não é simples. E daí, quando eu penso em invenção incremental na área de medicamentos, eu tenho desenvolvimento de composições. Ou seja, eu pego uma molécula que já existe, a patente ali já expirou, está certo? O que é o medicamento genérico? Medicamento genérico é uma patente que já gozou dos 20 anos. E daí, ele cai em domínio público. Então, eu pego aquele composto que não é mais privilégio patentário. Quem quisesse mexer com aquela molécula, quando ela estava sobre a patente, tem que negociar com o detentor da patente. quando ela cai em domínio público, qualquer pessoa pode fazer uso disso. Então, eu começo a desenvolver composições farmacêuticas. Eu pego fármacos que já existem, como é o caso do omeprazol, faço pequenas modificações estruturais e obtenho o lansoprazol, o pantoprazol. Está certo, gente? Isso é inovação incremental. Alguma dúvida, professor, até aqui? Está tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Vamos adiantando, né? Vamos lá, gente. Eu vou parando e passando as perguntas que sugirem. Tranquilo, meu cara. Então, aqui, gente, a gente traz o mapa mundial da inovação para mostrar para vocês os países que mais inovam hoje em dia. O que está inovando? A gente vê aqui que quanto mais escuro, mais esse país está inovando. Então, a gente já percebe aqui a diferença no próprio Estados Unidos da América, a diferença da costa leste para a costa oeste. A gente tem a Europa aqui, muito uniforme, todos os países da Europa têm uma pegada de inovação muito forte. A gente tem a Índia, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, China. No Brasil, senhores, a gente tem um déficit muito grande de inovação. A gente vai ver, mais um pouquinho para frente, que um ranking da inovação mundial, que constam 100 países ali, o Brasil ocupa 76ª posição. Então, a gente tem muito que evoluir para inovar. infelizmente, infelizmente, eu não posso dizer isso, não posso deixar de dizer isso, o sudeste, o sul do país, se destaca muito do resto do país. Por quê? Lá eles têm um polo industrial muito grande. E essa transferência de tecnologia, gente, acontece muito mais fortemente onde a gente tem um polo industrial, porque a universidade, a academia, desenvolve e a indústria ali é a responsável por fazer essa transferência de tecnologia. Então, continuando, vejam aqui a inovação médica no Brasil. Isso aqui já é dinheiro, isso aqui já é business. Então, vejam quem está faturando em termos de dinheiro no Brasil com inovação no campo da medicina, das ciências farmacêuticas, da saúde. é a China, o Japão, os Estados Unidos da América, Alemanha, França. Infelizmente, na América Latina, a gente perde para Chile, para a Costa Rica. Então, ou seja, a gente tem um caminhar muito... É difícil de ser feito ainda, mas com otimismo e com perseverança, a gente espera que esse cenário mude. Então, aquele ranking que eu falei para vocês, Brasil na 76ª posição. A gente vê aqui, países como Suíça, Suécia, Estados Unidos, Filânia, entre os 10 maiores e o Brasil na 76ª posição. E daí, gente, a gente traz mais um dado aqui para ilustrar para vocês países países que são, a gente pode dizer, países capitalistas que são ricos e que, de fato, usam a questão da propriedade intelectual de forma muito clara, muito correta. A gente tem exemplos como a Alemanha, um país completamente destruído lá em 1945 e hoje a Alemanha possui aí 220 patentes por milhão de habitantes. Holanda, 200 patentes por milhão de habitantes, enquanto que no Brasil a gente deposita 3,4 patentes por milhão de habitantes. No ano de 2019, a gente teve aí 30 mil depósitos de patentes, sendo que residente, ou seja, pesquisador nacional, inventor nacional, apenas 8 mil pedidos de patentes. E aí, gente, já tem uma clareza que o inventor nacional ele precisa ter. A patente, ela não tem validade mundial. A patente vale no país que ela é depositada. E o inventor nacional, ele deposita pouco e deposita apenas no Brasil. Enquanto que o inventor lá de fora, ele conhece o mercado de consumo do brasileiro, daí ele deposita nos Estados Unidos e no Brasil. Na China e no Brasil. O inventor nacional, ele precisa acordar para isso. Tem muito inventor, a gente participa de alguns eventos, ainda tem gente que acha que a patente tem validade mundial. A patente só vale no país que ela é depositada. Certo, gente? Professor, alguma pergunta aí? Tudo na paz? Tem, tem alguma. Voltando, alguém tinha perguntado aqui, quando faz o registro de um próprio pessoal, como é que fica a divisão desses ganhos relacionados, muitas vezes, quando tem o professor e a universidade que encabe no assunto que você está tratando? E uma outra que perguntou aqui, no caso de um software open source para modificar o mesmo, eu preciso de uma patente para isso? Ele troca a questão do conceito, mas seria, no caso de um software open source para modificar o mesmo, eu preciso fazer o registro para isso? As perguntas? Vamos lá, vamos lá. O que acontece, professor? Essa questão de divisão de royalties, ela varia conforme cada universidade. Cada universidade tem a sua legislação interna que reza sobre essas divisões. Eu já vi algumas universidades que vai 30, 30 e 30, entendeu? Já vi universidades que todo o royalties é devolvido em benefício para o laboratório que desenvolveu e para a fundação que cuide da universidade. Isso aí é interno à universidade, vocês aí, a grande maioria são professores universitários e sabem que a universidade tem autonomia. Então, isso varia de universidade para universidade. Com relação... Aproveito, para quem fez a pergunta, sendo da Uneb, a gente está trabalhando na política institucional de inovação. houve uma modificação já da lei do marco legal federal, que já foi aprovado, mas o marco legal estadual ainda não foi aprovado. De certa forma, trava e isso. Ele permite fazer a divisão de rol entre universidades, pesquisadores e empresas parceiras que foram transferidas essa tecnologia. Esse é um ponto que a gente vai tratar, se o pessoal tiver dúvida, depois a gente vai tratar direto com a agência de inovação. E quanto ao software Open Source? Pois é, exatamente. Show. O que acontece? O registro de software, ele não... Uma coisa que a gente tem que deixar claro, gente. Não é que é obrigado você registrar, certo? Você precisa entender a vantagem de você fazer o registro. O software, cada vez que você faz uma modificação no software, você dá origem a um novo código hash. Está certo? Então, o correto é, porque quando o teu software você é objeto de análise com pessoas que estão copiando, existe um limite ali de cópia. É igual a música, por exemplo. A gente vai analisar uma música para saber se é cópia, eu não sou da área, mas tem ali cifras, melodias, aí você vai e fala, olha só, depois de tantas cifras, tanta harmonia, você diz que realmente copiou. O software é semelhante. Você quando vai analisar o código hash, tem ali um comparativo com outro software. Então, se você começa a modificar o teu software e não faz atualização do teu registro, pode chegar um momento que aquilo que você registrou inicialmente, ele é bem diferente daquela sua versão final. Entendeu? Então, isso, gente, é propriedade intelectual. Você tem que registrar, seja industrial no INPI, seja autoral na Biblioteca Nacional, quem cuida de registro autoral é a Biblioteca Nacional. O que eu posso dizer para vocês é que quem trabalha no campo do direito autoral, não necessariamente você pode registrar. você tem que ter como provar que você criou aquela música, aquele caderno de atividades, aquela nova pedagogia. Você tem que ter como provar isso. Eu já vi um advogado orientando as pessoas que não tem como ir à Biblioteca Nacional, a Biblioteca Nacional fica lá no Rio. Não sei nem como é que está o atendimento online. Então, o que ele orientou? Ele disse, gente, se você não está conseguindo ir até a Biblioteca Nacional, põe no correio, manda para a tua casa, deixa aquilo fechado. Quando você puder ir até a Biblioteca Nacional, aí o teu registro vai retroagir. Entendeu? Então, para quem perguntou sobre o registro de software, é basicamente dessa forma que funciona. E outra coisa, gente, eu volto a bater nessa tecla. Muita gente faz essa pergunta. mas é obrigado eu registrar a minha marca? É obrigado eu depositar uma patente? Gente, não é obrigado. O problema é que esses ativos, se você não os protege de forma adequada, qualquer pessoa pode copiar. Então, por que registrar uma marca? Tem gente que tem uma página, eu dou sempre esse exemplo, porque marca é uma demanda que acontece com muita frequência. não tem gente que tem uma página no Instagram, tem uma página no YouTube, tem uma página no Facebook e acha que é dono de uma marca. Tem a empresa que é desde o avô e tem aquele nome comercial, aí ele acha que ele é dono daquela marca. Não, senhor, você não é dono da marca. Esse nome comercial que já existe, isso vai te dar um direito de precedência. Quando for examinado, o INPI vai ver, epa, ele já usa esse nome há mais tempo. Então, ele tem esse direito de precedência com relação ao registro. Mas, enquanto você não registrar e o INPI conceder, você não é dono da marca. Pessoas, tem essa falsa ilusão, tem gente que liga para a gente, a gente orienta, faz um passo a passo, é um processo super simples, basta você pagar uma GRU e ter a sua logo, aí a pessoa faz o registro da marca, aí já diz, olha, agora eu vou ligar para o dono do restaurante para ele mudar o nome, viu, porque ele está usando minha marca. Eu digo, meu caro, você nem ganhou ainda, vamos ter calma, vamos ter calma, então aí vocês percebam o quanto é complicado essas coisas. Está certo? Mais alguma pergunta aí, professor? Está tranquilo? Surgiu uma pergunta relacionada à patente, quando ela é feita somente em um país e não é feita nos outros, como é que funciona? E aí alguém perguntou, então eu posso ficar monitorando patentes de outro país e verificar que você não foi registrada e fazer esse registro, isso não seria um roubo? Veja bem, professor, a gente tem que deixar claro isso aí, não é questão de ser roubo, entendeu? A patente, ela só tem validade naquele país que é depositado, está certo? Se tem uma patente que foi depositada lá nos Estados Unidos e ela não foi depositada aqui, em tese, todo mundo pode desenvolver isso. O que as pessoas fazem? Quem trabalha na área? Naturalmente, você pega a patente de lá, você tenta melhorar e deposita aqui. Não é porque a patente que está lá nos Estados Unidos não foi depositada no Brasil, você pode pegar essa patente e depositar para você, entendeu? Isso tem que ficar claro. A questão é, se você desenvolve um produto aqui, preste bem atenção nisso, se você desenvolve um produto aqui e você deposita apenas aqui, as empresas lá da China, elas podem pegar esse teu produto e desenvolver. Agora, se você desenvolve aqui e deposita sua patente lá, quem quiser desenvolver o teu produto lá na China, só vai conseguir fazer se você permitir. Entendeu? mas o registro é caríssimo e não é muito burocrático. Exatamente, gente. Meus caros, a gente está falando de patentes, de propriedade industrial e logicamente tudo isso envolve estudo de mercado. Aqui em Aracaju, o INPI tem uma parceria com o SEBRAE super bacana, há mais de 20 anos, a gente fica dentro do SEBRAE, então a gente atende muito meio microempreendedor individual. É o cara que tem o salão de beleza, é o cara que tem o cachorro quente na hora de atalaia, está certo? Essas pessoas, elas fazem o registro da marca, elas registram a marca e elas ganham a marca. No Brasil, essas pessoas não estão interessadas em registrar essa marca lá nos Estados Unidos, na China, está certo? Agora, por outro lado, empresas que têm comércio bilaterais com diversos países, essas empresas, elas têm intenção e logicamente elas têm condição de fazer o registro em outros países. É isso que a gente tem que entender, gente. A universidade, não é toda patente que a universidade vai depositar nos 150 países que fazem parte do tratado de cooperação de patentes. não, não são todas as patentes. Desenvolvi o iogurte do leite da cabra com menor potencial calórico lá do sertão, do alto sertão sergipano. Iogurte bacana, muita aceitação comercial, depois de ter a patente. Não estou preocupado em depositar essa patente lá na China. Está certo, gente? Então, tem situações e situações. A agência de inovação, ela é capaz, muitas vezes, com parcerias, entendeu? A gente que tem participado desse evento, a gente tem visto que cada vez mais, quanto mais atores participam dessa conversa, caminhar, ele é mais frutífero. Entendeu? Então, quer dizer, hoje em dia, a gente tem de conversar. Tem que botar a universidade para conversar com o SEBRAE, com o INPI, entendeu? Com a sociedade civil. Eu acho, assim, minha opinião, todas essas pessoas conversando, as coisas tendem a melhorar. É como muitas pessoas já falam, a universidade tem que sair do muro, pular o muro que acerta. E isso está acontecendo, a gente sabe o que está acontecendo. Vocês aí, pelo que eu tenho conhecido, vocês têm uma pegada, na área de humanas, muito forte. Entendeu, gente? Então, continuando, mais alguma pergunta, professor? Tem um relacionado ainda a software e a programa de computador. Foi feita a pergunta aqui por Catiucia, perguntando, o Regi pode levar o nome de quantos autores? Para a software? Sim. Professor, não tem limite não, viu? Ou seja, leva o nome de todos que participaram do desenvolvimento do projeto. Você, eu vejo, eu vejo artigos com 20 pesquisadores, eu vejo patentes com 10, com 12, eu não vou, eu não vou aqui me garantir. Eu sou examinador de patentes, eu não tenho certeza com relação a software. Marca, por exemplo, é apenas um titular. Então, eu não tenho certeza com relação a software. Eu posso pesquisar e depois até, o senhor me lembra, por gentileza, que no próximo dia eu trago essa resposta. E daí, gente, eu já quero aqui fazer um um mechão para vocês. Gente, o site do INPI tem tudo isso aí. O de software, tem um manual de software. Eu conheço o cara que fez, o Elmar, e foi ele que desenvolveu. O pessoal da Rússia veio lá do Brasil, eu estava no Rio nessa época, eu cheguei em Aracaju no janeiro do ano passado. O pessoal da Rússia, eles vieram aqui para o Brasil, passaram uma semana lá no INPI para entender como o INPI simplificou esse resiste de software. E isso antes, você mandava o código fonte, era 1.500 páginas, ia para o Rio de Janeiro, perdia a folha. Então, você imagine hoje como isso é feito. Você apenas com o código hash e com o token, você faz o resiste de software, em 7 dias você ganha esse resiste. Entendeu? Então, eu posso até ver depois, mas voltando, o resiste de software, o Mark que desenvolveu isso, ele saiu dando print screen de tela a tela. Então, não tem a menor possibilidade de você errar. Entendeu? A questão que me vem agora, eu acho que eu já acabei respondendo essa pergunta até de forma meio que instintiva. Como você precisa de um token para registrar o software, token certificado digital, digital, eu nunca vi certificado digital, coletivo. Eu uso o meu aqui para assinar meus pareceres, é sempre o meu. Então, provavelmente, provavelmente, eu acho, eu acho, tenho certeza, que resiste de software igual a marca. É um titular. Está certo? Próxima pergunta, professor, por gentileza. não, vamos seguindo, a gente vai fazendo outras ao longo da apresentação. Show! Então, vamos lá, vamos continuando. Aqui, só para ilustrar os maiores depositantes de patentes mundiais, aqui, China, Estados Unidos, Austrália, em décimo, aqui, maiores depositantes em termos de empresa, isso aqui mudou bruscamente, gente, hoje quem está mandando nesse mercado é a tecnologia da informação, isso aí é uma situação que veio para ficar, é inevitável, continuando aqui, e daí a gente vai falar daquele guarda-chuva que a gente falou inicialmente de forma mais rápida, guarda-chuva da propriedade intelectual. A gente tem esse grande guarda-chuva e, basicamente, podemos dizer aqui que temos três grandes abas, o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção dos suigênios. O INPI, senhores, basicamente, ele se resume a essa área da propriedade industrial e também programas de computador, que não deixa de ser um direito autoral, e topografia de circuitos integrados, que é algo mais suigênios. Então, dentro da propriedade industrial, a gente vai ter as marcas, as patentes, desenho industrial e a indicação geográfica. aqui, só para ilustrar também os serviços prestados pelo INPI. Então, a gente tem aqui o desenho industrial, que paga R$ 94,00 para dar entrada no desenho industrial. Então, vocês vejam aqui essa sandália, isso é um desenho industrial. O pedido de desenho industrial é, basicamente, essa foto da figura valorizando o seu aspecto ornamentativo. A gente tem também o resíduo de uma marca, que custa R$ 142,00, isso para MEI, pessoas físicas, ICTs, associações, microempresas, EPP. O programa de computador, que é isso que a gente estava falando há pouco, é um resíduo de software, custa R$ 185,00, é meramente declaratório. O resíduo de marca é um processo simples e relativamente barato, exatamente. com licença aqui, pessoal. Então, continuando, gente, são esses os serviços que o INPI faz, a gente vai ver mais detalhadamente a patente, não é caro, você paga R$ 70,00 para fazer um depósito do INPI, e aí, daí, a gente já começa a entrar mais propriamente dito nesse ativo intangível chamado patentes. Professor, tem alguma pergunta? tem uma aqui, professor, posso patentear apenas o projeto escrito ou é patentear o protótipo da propriedade industrial? Não permite patentear ideias abstratas e atividades... Muito bem, professor. Porém, um dos desafios é a materialização de uma ideia em um produto, devido aos custos envolvidos. Pela sua experiência, como a empresa tem solucionado esse desafio com parcerias público-privada? Exatamente, gente, exatamente. Parceria público-privada. A gente tem, hoje em dia, esses parques tecnológicos aqui, aqui em Sergipe tem o Sergipe Tech, aí na Bahia tem o Sinais Cimatec, tem gente aqui de Aracaju que sai para fazer prototipagem aí, faz aqui também. Então, essa pergunta é muito importante, porque eu estou vendo aí, eu vejo, eu assisto, tem gente falando que pode se proteger ideia. Gente, não se protege ideia. Não se protege ideia. Ah, eu estou com ideia de desenvolver um âmbito espacial que eu vou chegar na Lua em 10 minutos. Se vale alguma coisa para alguém? Eu estou com ideia bacana, Helio, eu vim aqui no INPI, esse exemplo é prático, eu tive esse exemplo, entrou um cidadão lá no salão do INPI, uma linha preta, olha, eu estou com ideia, vai revolucionar Aracaju, turismo, de boa, e aí, vou fazer um teleférico que vai ligar. Eu digo, então, teleférico, meu amigo? Sim, eu digo, não estou no papel alguma coisa? Não, mas homem, meu amigo Brumadinho estava cheio de engenheiro e explodiu. Olha o que o cara me falou. Entendeu, gente? Então, isso aqui é para brincar, para descontrair. Ideia, não se protege. não se protege de ideia. Você protege a materialização da sua ideia. Até o registro de marca. Você faz o registro de marca de algo que você está em vias de concluir. Então, por exemplo, você está abrindo uma empresa, está se formalizando, está abrindo um startup, você dá a entrada no registro de marca para acelerar. Mas você sabe que daqui a um, dois, três meses, você já vai estar desenvolvendo aquela atividade. Quando você faz o registro de uma marca, você assina uma declaração de veracidade. Você diz que você, de fato, produz aquele produto, esse pleonasma, ou presta aquele serviço. Patente, gente. Eu vou escrever uma coisa chamada, a gente vai ver aqui, relatório descritivo. Nesse relatório descritivo, eu vou dizer como se chega àquele meu produto. Como se chega àquele meu processo. Então, como é que eu vou descrever ali a forma de obtenção de algo que eu não materializei? A gente tem que ter isso claro, gente. Eu estou vendo aí, eu assisto palestras, tem gente aí que tem informação e está dizendo que se protege de ideia. Ideia não se protege. Certo? Isso tem que ficar claro. Ideia não se protege. Você tem uma ideia, você vai para a literatura, você vai mudar a sua ideia porque algo que você pensou já existe, você vai melhorar, você vai dar um improvement e você vai materializar algo. Você vai desenvolver um produto, você vai desenvolver um processo e você vai redigir um documento dizendo como se chega àquele seu produto. Então, se você está só no campo das ideias, calma aí. Vamos lá para o Nietzsche, vamos discutir, vamos conversar, entendeu? O professor aí, o colega, falou em prototipagem. Prototipagem é uma forma de você materializar, entendeu? É uma forma de você materializar. Você bota na sua parte. eu fiz esse produto aqui, esse reator, eu desenvolvi dessa e dessa, dessa dimensão, pelos meus cálculos matemáticos, isso quando for em escala industrial, é fatível. E daí, gente, é a indústria que vai decidir. Decidir. Mas você tem que materializar de alguma forma. Síntese de compostos químicos. O cara, muitas vezes, vai lá no balão de reação. O iscaiape, a planta para chegar na indústria, a grande quantidade, isso é outra história. Mas a patente, eu tenho que materializar de alguma forma. O trabalho, eu examino patentes na área de farmácia, na área de cosméticos, na área de alimentação, na área de agroquímicos, na área de toalé, toalé, cosméticos, não é a mesma coisa? Então, as pessoas, elas desenvolvem lá na universidade. Obtive a composição na forma de microanução, aí está lá a quantidade, 20 ml, tubo de ensaio. Como aquilo vai ser feito em escala industrial, é outra história. A patente, não necessariamente, ela tem que trazer essa fase agora. Vocês têm que entender que uma patente, ela é escrita logo que você desenvolve a sua tecnologia. está certo, gente? Tem algumas perguntas aí, né, professor? Tem algumas, sim. Feito anteriormente, né? Posso pedir para fazer a aceleração da análise de uma patente, a qual já foi lançado o pedido há mais de cinco anos e ainda está aguardando? Pode sim, pode sim. Eu vou mostrar aqui, mas já vou adiantando. Você pode pedir a aceleração do seu exame de patente desde que você deposita até a decisão final. Está certo? Então, vamos imaginar. Esse caso aí está mais do que em tempo de pedir a aceleração. até as taxas aqui eu mostro para vocês não é caro. Se eu não me engano, acho que é 300 e pouco para ICT, 396, porque ICT, Startup, Microempresa, tem 60% de desconto nas taxas do INPI. Então, você pode pedir, sim, a aceleração do exame. Agora, é interessante dizer que você vai pedir, gente, as pessoas às vezes confundem, achando que está pedindo a aceleração do exame e está pedindo ali a aceleração do deferimento. Está certo? Então, vocês têm que ver. Tem outras ferramentas, tem opinião para eliminar. Entendeu? Depende muito da fase do pedido. A aceleração de exame, pelo que a gente tem visto, as pessoas que estão pedindo a aceleração de exame são pessoas que estão ali em via de fazer a transferência da tecnologia. Você chega para uma empresa, a empresa muitas vezes fala, pô, como é que eu vou comprar essa tecnologia aí se eu não tenho certeza que a sua patente vai ser deferida? Vamos pedir a aceleração do exame, vamos pedir uma opinião preliminar. A opinião preliminar é isso, gente. O INPI, ela emite uma opinião preliminar, o próprio nome já diz, acerca da patente de habilidade. Então, é um exame preliminar em que o INPI sinaliza. olha só, a tua patente tem chance de ser deferida, a tua patente vai ser indeferida, entendeu? E daí, mais importante, gente, a gente sempre vai bater nessa técnica. Vocês aí, professores universitários, alunos de doutorado, de mestrado, que estão escrevendo uma patente, não deixem de procurar agentes de inovação, conversam com eles. Uma patente mal escrita, gente, é muito triste, agente examinador, pegar uma patente de um depositante nacional e ver que aquela patente é natimorta. Tem uma série de coisas ali que não tem como ser resolvido. Porque você, quando deposita a patente, a gente vai ver sobre isso, você não pode mexer mais no relatório descritivo. E daí, se você não ensinou no relatório descritivo como se chega a sua patente, a sua invenção, a sua patente não tem como ser concedida. Está certo, gente? Tem mais alguma pergunta, professor? Tem algumas. Eu me perdi aqui, porque vai descendo. Está tranquilo, relaxa. Perguntaram aqui sobre o uso do segredo industrial. Quando utilizá-lo? Pois é, segredo industrial é uma ferramenta muito válida na indústria, principalmente na área alimentícia. Por que o segredo industrial? O que acontece com a patente? A patente, ela tem um tempo de durabilidade. A gente vai ver MU, que é modelo de utilidade, que é uma patente de objeto, ela dura 15 anos. Uma patente de invenção, ela dura 20 anos. É um tempo grande, né? Ótimo, 20 anos. Só que acaba os 20 anos, aquilo cai em domínio público. Tem muita gente que tem um segredo industrial que vai durar a vida toda. O cara não está interessado em passar aquela tecnologia para ninguém. Ou ele passa para algumas empresas, mas diz, olha só, eu estou passando apenas para você. Você não pode passar isso para ninguém. Então, o segredo industrial, ela tem essa vantagem de que não vai cair em domínio público. Diferentemente da patente, que tem um tempo ali de 20 anos. Mais alguma pergunta, professor? Eu aproveitei e botei no chat aqui fazendo a propaganda da agência Uneb de Inovação, né? Que muitas pessoas que vêm em televisão específica, a gente tem todo o suporte para dar aos professores, pesquisadores, sobre os processos, registro de marca, patente, a questão registro de softwares, a questão do desenho industrial. Então, aí está o e-mail nosso, agente de inovação, arroba uneb.br, estamos abertos para atender todos os pesquisadores da universidade. E agora, professor, agora, a partir desse ano, com o programa de mentoria, qualquer situações que vocês precisarem, a gente já até falou isso na nossa reunião de articulação, quando vocês tiverem determinados problemas que vocês acharem e precisam da opinião da ajuda do INPI, a gente marca uma reunião. O programa de mentoria do INPI, ele vem para isso. O professor vai entrar em contato com o Miguel, eu tenho um grupo de pesquisa lá do campus do Vale do São Francisco que está apresentando uma orientação. Vamos marcar uma reunião para a gente conversar? Vamos marcar uma reunião. Eu já te passo uma demanda. A gente tem um grupo de pesquisa lá de Juazeiro muito interessado na Patente Verde. Ótimo, ótimo. Já vamos marcar um dia para a gente se reunir, professor, com certeza. Tem mais alguma pergunta agora, professor? Eu quero deixar um pouquinho mais para frente. Vamos deixar mais para frente. à medida que eu vou chegando, eu vou fazer um apanhado aqui, vou anotando aqui e vou passando. Show. Então, vamos lá, gente. Conceito de Patente. Pelo que a gente já falou agora, já está muito claro na cabeça de vocês o que é uma Patente. A marca é aquele sinal distintivo que serve apenas para o consumidor identificar aquele fornecedor. Coca-Cola, Nike, Abram, a Heineken, a Volkswagen, a TAM, a Shell, a Preto-Bras. Isso é uma marca. Quando eu penso em patente, veja como ela é diferente. Veja como ela é mais substancial. Título de propriedade temporário concedido pelo Estado ao inventor ou à pessoa legitimada. A patente permite que terceiros sejam excluídos de atos relativos à matéria protegida. Ou seja, você que desenvolveu um produto ou um processo que está resolvendo um problema para a sociedade, você vai depositar esse pedido de patente, sua patente sendo concedida, somente você vai poder mexer com aquela tecnologia. quem se interessar por essa tecnologia tem que falar com você e fazer uma parceria. Então, vocês vejam aí que a patente ela traz benefícios para o inventor e benefícios para a sociedade. O inventor, ele resolveu um problema ali que a sociedade tinha. Gente, medicamento para a AIDS, gente. A AIDS matava, não tinha cura. hoje está aí. As pessoas 20, 30 anos convivendo perfeitamente com essa doença. E tanto os outros medicamentos, câncer, entendeu? Então, a patente traz essa vantagem para o inventor o que garante a ele exclusividade. A palavra-chave é essa. Somente ele pode desenvolver aquela tecnologia que ele desenvolveu. Somente ele pode mexer com essa tecnologia. Está certo? Isso é uma patente. E daí, meus caros, a gente tem que falar isso. Não existe patente com validade mundial. A patente vale no país que ela é depositada. Então, se uma patente for depositada no Brasil, ela valerá apenas no Brasil. Se uma patente for depositada nos Estados Unidos, ela valerá somente nos Estados Unidos. Eu digo para vocês que as big companies, quem conhece PI, quem conhece PI, inclusive o inventor nacional, eu estava vendo uma historinha bacana aí do inventor nacional que desenvolveu um dos melhores tipos de tubulação subterrânea. Esse cara hoje, ele tem patentes depositadas e concedidas no mundo todo, em empresa brasileira, porque ele teve visão, ele depositou no Brasil e lá fora. Se ele não tivesse depositado lá fora, inclusive ele já está recebendo royalties por isso, porque ele depositou a patente lá fora e teve gente que não acreditou na patente dele, começou a mexer com a tecnologia que ele desenvolveu. Resultado, quando a patente foi concedida, essas pessoas que estavam mexendo, Lider Hall o nome da empresa, Lider Hall o nome da empresa, as pessoas que estavam mexendo com essa tecnologia tiveram que pagar para ele os royalties de forma retroativa. E isso, gente, a gente tem que deixar claro aqui para você. A patente tem uma expectativa de direito. Você, quando deposita a sua patente, você já tem ali uma expectativa de direito. Se alguém começar a mexer, a desenvolver aquilo que está na sua patente e quando a patente for concedida, essa pessoa vai ter que pagar royalties por utilização inadequada. Certo, gente? Então, a patente, como a gente já viu aqui, ela tem uma limitação no espaço e também no tempo. Uma patente MU dura 15 anos, que é uma patente de objeto, e uma patente de invenção, que é algo mais substancial, com maior aparato tecnológico, a gente vai ver sobre isso aqui, dura 20 anos a partir da data do depósito. Senhores, basicamente, quando eu penso em patentes, eu penso patentes de produtos e de processos. Produtos, exemplos, compostos, composições, aparelhos, kits, kits diagnósticos, atividades, processos análogos, processo de estação de matéria-prima que existe na natureza. Gente, o que existe na natureza não pode ser patenteado. e a gente sabe que na natureza tem muitos compostos bioativos. Então, você não pode patentear aquele composto que existe naquela planta lá no Juazeiro, não é, professor? Lá em Juazeiro. Você pode patentear o processo de extração dessa planta. Você desenvolve um processo e você extrai o princípio ativo dessa planta. Isso você pode patentear. Meus caros, mais uma vez eu chamo a atenção. Ideia não é patentear. Certo? Já falamos aqui um pouco sobre expectativa de direito, ou seja, desde que você deposita a sua patente, você já pode sair por aí buscando parceiros interessados nessa sua tecnologia. Você não precisa esperar a patente. Deixa eu fazer uma pergunta. Antes de iniciar o processo de patenteamento de uma invenção ou de um modelo de utilidade, como fazer a pesquisa para verificar se isso que eu estou tentando patentear já não está lá patenteado? Quanto marca, como é que posso fazer a pesquisa? Onde é que eu posso fazer essa pesquisa? Ótimo. A gente também vai ver sobre isso aqui, mas eu já vou antecipando. O que acontece, professor? Existe uma série de bases de patentes que são gratuitas. Então, por exemplo, você desenvolveu aí uma ração lá em Juazeiro, no campo de Juazeiro, que consegue causar engorda animal num tempo mais rápido. Você desenvolveu uma ração e está lá. Tem a quantidade de proteína, quantidade de farelos, quantidade de carboidrato e você desenvolveu essa ração. Como é que você vai pesquisar? Você vai entrar nas bases de dados de patentes do mundo todo, começando pela INPI e vendo se aquela ração já não existe. Está certo? Então, a gente tem a base de dados do INPI. Eu vou mostrar isso aqui. A gente tem a base de dados do INPI, a gente tem a base de dados do escritório americano, ou o SPTO, a gente tem a base de dados da Europa, que é o SpaceNet, tem a base de dados da Meca Latina, que é o LATPAT. Então, a gente inclusive dá cursos sobre isso. Hoje é dia 5. Próxima sexta, a gente vai estar dando um curso de prospecção tecnológica aqui na Universidade Federal de Sergipe. Então, quem quer aprender sobre isso, a gente vai mostrar um pouco sobre essas bases de dados. É um evento que a gente está fazendo aqui com a Sintec, que é a Coordenação de Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Sergipe. E a gente vai apresentar para vocês, já tem mais de 150 pessoas inscritas, essas bases de dados. Como usar a base patentária do INPI. Eu vou entrar lá em determinados campos e vou preencher. Por exemplo, eu trabalho na área de petróleo, eu boto lá, depositante, Petrobras. aí eu estou desenvolvendo um fluido de perfuração. Aí no título da patente, eu ponho fluido de perfuração. Eu estou desenvolvendo uma ração para caprino. Eu boto lá no resumo. Aí, quando eu faço essa busca, ele me mostra uma série de documentos em função daquela minha estratégia de busca. Aí eu vou ver esses documentos e vou entender se a minha invenção é diferente e para ser diferente é muito fácil do que já existe. Para ser novo, basta ser diferente. Entendeu? E depois que eu vi essas invenções que já existem, eu também vou ter que mostrar quais são as vantagens da minha invenção frente àquilo que já existe. Isso é o que eu chamo de comprovar uma atividade inventiva. Eu tenho que mostrar para o INPI que eu achei ali 10 documentos, mas que esses 10 documentos que eu achei não levam a minha invenção que agora eu estou planteando. Isso para patente. Para marcas é muito mais simples. Eu entro na base de dados de marca e procuro lá o nome que eu quero registrar. Então, o professor Gileada está querendo abrir um restaurante, ele e a Isabela, aí fizeram lá Restaurante do Gileada e da Isabela. Vamos lá. Aí ele vai pesquisar se alguém já registrou essa marca Restaurante do Gileada e da Isabela. Se já houver esse registro, o professor nem tem. Nem tem que o senhor não ganhe. Se não houver, aí ele pode tentar. Está certo, gente? Então, isso é muito simples. É você buscar porque a gente tem que lembrar que a gente está tratando de propriedade intelectual. uma área do direito que recompensa a mente criadora. E daí a gente não pode achar para a patente é mais complicado. Você copiar uma patente não é tarefa simples. O examinador de patente está muito atento a isso. Ele vai examinar o estado da técnica e se ele vir que você está querendo burlar o sistema, ele com certeza vai descobrir. Mas para a marca, as pessoas acham que mudar uma letra no nome, mudar uma fonética, é algo que já vai fazer com que ele ganhe a marca nova ali. Não é, gente. E você está vendo ali que a marca Coca-Cola já existe. Você não pode querer agora registrar padaria Coca-Cola do Gilead. Tem como. A marca Coca-Cola já é super conhecida. Já é marca de alto rename. Está certo, pessoal? Estamos continuando. A gente traz aqui alguns exemplos de patentes. Se trata de sidenafila. Todo mundo já ouviu falar nisso, o famoso Viagra. Era um medicamento que foi desenvolvido inicialmente para hipertensão. Acabou sendo usado em impotência. A gente tem aqui o caso do iPhone. E aqui vocês veem a patente do iPhone. Jobs et alo. Olha os inventores aqui. Um, dois, três, quase 20 inventores. Aqui a gente tem o layout do iPhone. Temos também aqui alguns exemplos de kit diagnóstico que estão sendo objetos de depósito de patente. E o Cruz também fazendo isso. Então, como a gente viu, a gente quando pensa em patentes, a gente está pensando em produtos e processos. É, o Viagra já existe. A patente dele já caiu no domínio público. Já existe o genérico do Viagra, né, gente? Já existe o genérico. O que acontece? Qualquer pessoa, claro que vai ter os técnicos da Anvisa, fazer tudo isso, né? Você, para desenvolver um medicamento, você tem que apresentar uma série de testes e isso é muito importante. Tem gente aí achando que abrir empresa de genérico é coisa simples. não é. Você, para desenvolver um medicamento genérico, você tem que mostrar para a Anvisa que o teu medicamento genérico, ele funciona igual ao medicamento de referência. Estudos de biodisponibilidade. Tá certo? Então, a gente tem que ter isso em mente. Até que caiu em domínio público, você pode pegar o composto e desenvolver novas composições. tem alguma pergunta aí, professor? No momento, não, professor. Vamos seguindo. Vamos lá, senhores. Taxas para se depositar um pedido de patente. Vocês são IC3s. E daqui a gente mostra. Microempresas, microempreendedor individual, empresas de pequeno porto, tem 60% de desconto no valor da retribuição. Então, para você depositar uma patente hoje no INPI, vocês pagam 70 reais. O pedido de exame de um PI é 236 e do MU 152. E é importante, gente. Isso é muito importante. Bonito é quem cuida disso. Mas só para deixar vocês a par, vocês quando depositam o pedido de patente, pessoas físicas que estão depositando o resíduo de marca, vocês têm que acompanhar o trâmite do pedido. Vocês têm que dizer para o INPI que vocês querem que esse pedido de patente seja publicado. O pedido vai ser publicado. Ele sendo publicado, você vai decidir se esse pedido de patente vai ser examinado ou não. E se você não pagar essas taxas, o seu pedido de patente cai em domínio público. Ele nem é examinado. Então, tem que tomar muita atenção. Isso é igual à Receita Federal. Eu digo isso para as pessoas. As pessoas ligam para a gente. Pô, mas eu queria que você escrevesse minha patente, eu fizesse meu exíduo de marca, o INPI está todo errado, eu fiz o depósito da marca, ninguém me avisou. Eu digo, amigo, se você não fizer a entrega da sua declaração do imposto de renda, a culpa é da Receita Federal? Não, não é. Eu digo, é da mesma forma. Você, quando faz sua declaração do imposto de renda errado, a culpa é da Receita Federal? Não. Então, gente, depositou o pedido de patente, depositou o resíduo da marca, fez o resíduo da marca, tem que acompanhar. E eu vou chamar a atenção, gente. Professor, o senhor não tem esse problema, mas avise para o povo, pelo amor de Deus. O INPI não manda boleto para ninguém, gente. A quantidade de pessoas que caem em golpe é negócio de dar pena. Eu tenho pena. A pessoa ligou para mim, eu orientei como fazer o registro, três meses atrás, aí mandou um e-mail para mim antes. Hélio, já paguei o boleto que o INPI mandou. R$ 550,00. É golpe, gente. O INPI não manda. A gente tem que entrar lá no site e gerar, né? Exatamente. Entendeu? E tem gente que cai, professor. Os caras criam um e-mail INPI 2020 Gmail manda um boleto que não é uma GRU de usuário nacional que não aprendeu a usar esse sistema aqui. Eu vou bater nessa tecla. Eu passei 12 anos no Rio de Janeiro. Era cara crachá, eu e o computador. Nunca atendi um usuário. Para mim estava tudo beleza. Quando eu cheguei aqui, meu amigo, eu conheci outro mundo, sabe? Você atender o usuário, você conversar com o depositante, você entender, tu sai da tua caixinha. O professor, ele sabe disso muito mais do que eu, ele já trabalha com isso há muito tempo. O depositante nacional, gente, ele não conhece a LPI, Lei da Propriedade Industrial, Lei 9279 de 1996. O professor aí recebe um exame do INTI, manda para o inventor responder, primeira coisa que o inventor quer fazer é mudar o relatório descritivo para ficar diferente do estado da técnica. Você não pode mexer em relatório descritivo, você só mexe no quadro reivindicatório. Entendeu, senhores? então vocês têm que entender isso aqui. Só entendendo, vocês vão escrever pedido de qualidade, vocês vão gerar inovação, tá certo? Então, essa conversa tem que ser muito franca. Quer fazer alguma colaboração, professor? No momento não, professor, você está indo muito bem, está todo mundo aqui elogiando o seu trabalho. Muito obrigado, professor, seguimos em frente aí e vamos lá, pessoal. Então, continuando aqui, gente, sobre as taxas do INPI, a gente viu aqui, 200, código GRU. Volto a dizer, quem faz isso é o NIT. Professor, a gente fala isso aqui, o Deposição Nacional quando vai gerar GRU, o cara que escreveu a patente, ele não consegue gerar uma GRU. Olha que complicação. Gente, eu estou falando sério, eu não estou dramatizando, não. Eu atendo o usuário, eu mando o link. Aqui, gente, você vai gerar na GRU, o código é o 200, o código de marca é o 389, o cara tem dificuldade em fazer isso. Ele está lá no Chrome, aí o Chrome travou. Basta você ir lá e avançar, né? É para prosseguir. O Internet Edge, ele não trava, né? Mas o Chrome, às vezes, ele trava. Cara, quando o Chrome trava, o cara já não sabe mais sair dali. O cara que escreveu uma patente. Esse cara, ele vai conseguir articular com a empresa, uma transferência, tecnologia. Eu vou mostrar resultados aqui para vocês. Eu vou estar fazendo uma palestra no INPI próxima semana também, os clusters de inovação. Provavelmente, até alguns de vocês aqui acabem participando dessa palestra. Ela se chama Patentes como Ferramentas para Alavancar Negócios no Brasil e no exterior. Gente, daqueles 8 mil depósitos de patentes que o depositante nacional faz, cerca de 40% deles são de pessoas físicas. Olha o problema. Pessoas físicas, aí a patente é mal redigida, o cara deixa de pagar a anuidade. Será que não seria interessante a gente começar a pensar formas de colocar esse usuário de pessoa física para conversar com a universidade, para conversar com o SEBRAE, para conversar com a Federação das Indústrias? As pessoas têm que se conversarem. A gente tem que encontrar formas de resolver esse problema. Está certo? As patentes que apostaram no Brasil pelo depositante nacional são patentes que baixam a qualidade. como é que a gente vai resolver isso? Você vai dar uma das dadas e tem um NIT. Aproveitando, Hélio, surgiu uma pergunta pertinente a isso. Sandra Souza pergunta aqui, se o registro de patente no INPI é anulado, como é que isso pode ser revertido? O que acontece, gente? A gente está falando aqui da esfera administrativa. talvez a pergunta da colega aí, professor, é se a patente não for deferida. Você tem as esferas administrativas, você depositou um pedido de patente, ele é examinado e ele vai ser deferido ou indeferido. Em ambos os casos, essa decisão pode ser revista. A sua patente pode ser deferida, chega um terceiro, entra com o processo de nulidade e pede a anulação da sua patente. Pode acontecer isso. Da mesma forma, a sua patente ela é indeferida e você entra com o processo de recurso. Tem muita patente que ela é revertida em fase de recurso. Por que, professor? Hélio, como é que é isso? O INPI indefere patente e depois reverte? Exatamente. gente, a gente que examina a patente, a gente vai fazer um primeiro exame. Aí tem duas opções. O professor sabe muito bem disso aí. Ele e a Isabela que estão no INPI. Eu dou uma ciência, quando eu dou uma ciência, primeiro que não se pode indeferir no primeiro exame. Isso é constitucional, todo cidadão tem o direito de resposta. Então, eu dou uma ciência. Eu digo para ele, olha só, a patente está complicada. eu tenho uma série de documentos aqui que comprometem os requisitos de par que a gente tem habilidade do teu pedido. Ao que tudo indica, ela vai ser indeferida. Aí lá vem você respondendo para mim, não, era aí, não é assim. Você está analisando o quadro reivindicatório que eu dei entrada há oito anos atrás. Essa patente, ela já foi concedida lá nos Estados Unidos, lá na Europa, agora eu já tenho essa série de resultados. Aí tu traz para mim. Aqui, aí situação 1. Opa, beleza. Ele mudou o quadro reivindicatório, trouxe resultados, eu vi aqui, ganhou a patente. Situação 1. Situação 2. Eu vou lá, vi a sua patente, aí eu dei uma exigência para você. Professor, me desculpa usar o seu nome, o da Isabela, mas são os primeiros nomes que me vem à mente aí. Professor Gilear fez um depósito de patente. Aí eu chego para o professor e digo, professor, o senhor está pedindo muita coisa nessa patente. O senhor não fez tudo isso. Tira a parte do quadro reivindicatório. Aí ele, não, não quero tirar, ele não quer tirar. Aí vai, não tira. Aí eu já dei uma exigência. Aí eu dou a segunda exigência. Professor, eu vou me deferir sua patente. Isso que você está pedindo, já existe lá na China. O que não existe são essas cinco primeiras reivindicações. As outras dez, o senhor vai ter que tirar. Esse teimoso não tira. Meu amigo, aí eu ainda dou até um terceiro exame. Professor, eu vou me deferir. Se o senhor não mudar agora, eu vou me deferir. Você pediu aqui compostos, composição, processo de preparação, e você pediu uma combinação. Você está misturando o seu composto com outro que já existe. Essa combinação você não fez no relatório escritivo. Tira essa combinação, professor. Aí ele, pela terceira vez, não tira. Ah, meu amigo, perdeu o playboy. Eu vou e indefiro ao patente dele. O que ele faz? Ele sabe que se ele tivesse cumprido as minhas exigências, a patente dele seria deferida, aí ele vai, entra em fase de recurso com o quadro reivindicatório. Para quem não sabe o que é quadro reivindicatório ainda, a gente vai mostrar. É a parte da patente que dá o direito da proteção, é o que você efetivamente pleiteia junto ao INPI. a gente vai ver isso. Aí ele já entra com o quadro amarrado. Aí quem está fazendo o recurso dele lá em segunda instância vai ver lá no processo pô, está aqui, deu essa exigência, deu essa, deu essa. Então realmente agora ele cumpriu a exigência. O L deu em primeira instância, eu que estou em segunda instância vou reverter a patente dele. Aí a patente dele que foi indeferida passa a ser deferida. Está certo, gente? Então isso existe. Continuando aqui com relação às taxas... Rapidinho, aí eu vou emendar outra pergunta, aproveitando esse mesmo... Digamos que a minha patente tenha sido deferida. Então eu já tenho a questão da patente, que eu só vou ter a carta patente depois de 10 anos. Mas depois da patente inicia, ela foi deferida, eu tenho que fazer... Não, calma aí. Calma aí. A carta patente você recebe 60 dias depois do deferimento. Não é 10 anos depois, não. cada patente você recebe 60 dias depois que a sua patente é deferida. Pronto. Não espera 10 anos, não. Mas aí ela foi deferida. Eu tenho desembolsos anuais. Se eu não faço esse desembolso, perco os prazos, o que acontece? Exatamente. Gente, a patente ela tem anuidade. Tá certo? Eu gosto sempre de comparar marcas e patentes. Marcas você paga uma anuidade a cada 10 anos. Chama-se 10-100. 298 reais. Você pagou 142 para dar entrada, daqui a 6 meses sua marca foi deferida, você vai pagar 298 reais, só vai pagar de novo daqui a 10 anos. patente é diferente. Você paga anuidade a partir do terceiro ano. Sua patente sendo deferida ou não sendo deferida ainda, isso não impede de você ter a obrigação de pagar a anuidade. Gente, lembre-se que eu falei que a patente ela tem uma expectativa de direito. Certo? Ou seja, você já está gozando ali. Agora, veja bem, se você não achou parceiros para você fazer essa transferência de tecnologia. Sua patente já foi deferida, você já está ali no décimo ano. E aí, vai continuar pagando anuidade sobre isso se você já viu que ninguém está interessado nessa sua tecnologia? Isso é uma discussão que as universidades já estão trazendo hoje para a mesa. Eu converso com os gestores de NIT, eles já chegaram para mim e disseram, pô, Hélio, eu já estou vendo aí, eu já chego para o professor e digo, olha só, depois do quinto ano, vamos continuar pagando anuidade da sua patente? Então, quer dizer, são questões internas às universidades, mas que essa discussão, às vezes, se faz necessária. está certo, gente? A gente vai ver aqui a tabela que a anuidade aumenta com o passar dos anos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, anuidade de pedido de patente de invenção do terceiro ao sexto ano, 312 reais, do sétimo ao décimo ano, 488 reais, do décimo sexto ano em diante, 802 reais. Então, está aí, a universidade, o cara já está lá no décimo sexto ano, não conseguiu fazer a transferência de tecnologia e tem universidade hoje, eu digo porque as pessoas me relatam isso, que não está com dinheiro para pagar a anuidade da patente para depositar a patente. Tem universidade hoje e não está com dotação orçamentária para depositar os pedidos de patente que estão inscritos. E aí? Ele vai continuar aqui pagando 802 reais se com esse dinheiro dá para ele depositar 10 novos pedidos de patente? 10 não, 11. São discussões que estão começando a acontecer. Entendeu? Hélio, você poderia falar, vou falar, gente, vocês estão muito antenados, o que vocês me perguntam, já está tudo aqui, mas eu já antecipo já. O que é período de graça? A Isabela perguntou. Gente, período de graça é um dispositivo presente na lei brasileira que assegura ao inventor o fato de ele poder publicar e depois depositar a patente. Está certo? Não entendi, ele não entendi. Vou explicar. São perguntas que eu ainda preciso falar de algumas coisas para você entender, mas eu já vou antecipar. O que é novidade? Primeiro requisito de patente e habilidade. Novidade é algo que não existe. Você, quando deposita uma patente, você só ganha uma patente se você depositar algo que não existe. Está certo? Essa é a primeira pergunta. Ganha algo inédito. Inédito. Depositei a patente hoje. Dia 5 de agosto de 2020. Gente, eu vou pesquisar tudo anterior a 5, a partir de 4 antes, e vou ver o que existe. Está certo? Aí eu acho um artigo científico seu de 10 meses atrás que você já divulgou a invenção que você está querendo patentear. no Brasil esse artigo ele caiu dentro do período de graça. Ou seja, você tem 12 meses até para poder depositar o seu pedido de patente depois que você divulga a sua invenção. Está certo? Recapitulando. Eu publiquei um artigo hoje de um produto que eu quero patentear. Gente, eu não falo nem 365. Você tem 360 dias para depositar a patente. Se passar um ano esse artigo que você publicou vai fazer com que a sua invenção não seja inédita. Período de graça. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Tomem cuidado com o período de graça. Não é todo o país que tem período de graça. Europa não tem período de graça. Ou seja, o que é o ideal? Escreve a patente, deposita a patente e depois você publica o artigo. Certo, gente? A gente vai falar sobre isso. Continuando aqui, acabei de falar aqui, a gente tem os exames prioritários, que são formas de você acelerar a sua análise da patente. Então, a gente tem aqui, ó, processos pertencentes às ICTs. Processos pertencentes à startup. Você paga R$ 356 para ter esse exame acelerado. Tem áreas, que o INPI leva oito anos. Você depositou a sua patente e daí não vamos pedir a aceleração. Depositou a patente, mas daqui a 18 meses ela é publicada. Certo? Aí você foi lá, pediu para fazer o exame. Eu quero que minha patente seja examinada. Daqui a três anos você vai e pede a aceleração. A sua patente, você teve aí três anos para conversar, buscar parceiros. Quando você achou, você pediu a aceleração do exame. Aí você chegou para o parceiro. Tem parceiro, gente, eu sou bem sincero. Pelo que eu tenho conversado, eu não faço esse trabalho. Pelo que eu tenho conversado, tem parceiros que pela sua invenção, ele tendo acesso ao seu documento de patente, ele já sabe se aquela patente vai ser deferida ou não. Ele tem como saber isso. Certo? Então, tem parceiros que podem dizer, não, vamos fazer o seguinte, vamos pedir a aceleração do exame, eu estou interessado, mas se a sua patente for deferida, é melhor para mim, porque se ela não for deferida, esse conhecimento aqui vai cair em domínio público. Todo mundo vai usar, entendeu? Mas alguns experimentos ou produtos podem ser publicados. O que acontece? Um documento de patente, ele não precisa ter todas as informações do mundo, não. Você tem que ter informações ali, a gente vai conversar sobre isso na próxima semana, ou daqui a 15 dias, quando a gente estiver falando dos requisitos de patenteabilidade e de como o relatório descritivo deve ser escrito. Então, quer dizer, tem resultados que você tem que apresentar. Não está dizendo que vai obter um processo de extração de um constituinte de uma planta. Você tem que mostrar algum resultado ali de análise química para dizer como extraiu o processo percentual que você obter. você não pode botar no seu relatório descritivo as suas ideias. A gente já falou que ideia não é patenteada. Então, cada caso é um caso. A gente tem que analisar. Agora, a gente não pode mistificar e imaginar que... Eu não consigo entender porque o cara tem... Usa até a palavra tesão. A gente sabe que a CAPES, o CNPq, Querem, as faculdades, elas são avaliadas em função dessas publicações. Mas, qual o problema de você escrever um artigo e ao mesmo tempo está escrevendo a patente? A gente tem que desmistificar isso, gente. Tem gente aí com história de patentez. Eu nem gosto de esse termo. Esse termo nem existe para começo de história. Pessoas querendo vender, apresentar dificuldades para vender facilidades. Gente, escrever patente não é complicado. Não é. Pode até ter sido há 10, 15 anos atrás, mas hoje não é. Você termina uma graduação, você apresenta um TCC. Você termina uma dissertação de mestrado, você apresenta uma dissertação de mestrado. Meu amigo, escrever uma patente é tão simples quanto essas duas ferramentas. agora é claro que você tem que ter acesso aos guidelines adequados. Você, quando foi fazer a sua dissertação no mestrado, você pegou as normas da pós-graduação e colocou o documento de acordo com aquelas normas. A patente não é diferente. Hoje, com minha primeira patente, gente, virou mão na roda. Eu tive uma reunião há 15 dias atrás com quatro egressos que saíram da universidade, escreveram uma patente. Cara, tudo amarradinho. Os caras escreveram a minha primeira patente, fizeram uma busca adequada. A busca, gente, ela nunca é exaustiva. Você tem que sentar para fazer uma busca e dizer. Fiz a busca tal dia e o que eu achei foi isso. O INPI, quando foi examinado uma patente, ele vai fazer outra busca. Entendeu? E daí, se ele achar documento, a gente vai falar sobre isso aqui também. Hoje, tem o exame 6.22. O INPI leu o seu pedido de patente, viu que você citou alguns documentos, mas ele vai que apresenta mais alguns documentos. E ele vai e fala, Isabela, você depositou o seu pedido de patente, mas eu achei esses três documentos. Me dê um, dê dois, dê três. Me fale sobre ele. Que relação ele tem com a sua invenção? Aí você vai dizer, dê um é assim, minha invenção é assado, minha invenção tem essa e essa vontade, e é assim que acabou andando a gente. A gente tem que acabar com esse negócio que escrever patente é difícil, que patentei, isso não é difícil. Agora, tudo na vida que a gente se propõe a fazer de maneira bem feita é que é esforço, é que é dedicação. e as pessoas parecem que não estão assim. E daí eu já vou dar uma opinião minha, eu estou muito cuidado quando vou fazer esse tipo de palestra, eu não gosto de dar opinião. Aqui, o conteúdo é técnico. Eu tenho que falar para vocês sobre a técnica, sobre o que é LPI, como a patente é examinada. A minha opinião, sempre para minha esposa, para minha mãe, para meu pai, que eu tenho que apresentar para vocês é um conteúdo técnico. Está certo? Então, escrever patente não é complicado. Basta sentar e estudar e fazer sobre isso. Agora, hoje tem o Google aí, aí a pessoa não sabe de nada, aí passa 10 minutos no Google, aí já fica achando que é o dono da verdade. Não quer dizer, não é por aí. Está certo, gente? Então, ou seja, é sentar, estudar, conhecer as normativas do INPI. A gente aqui, eu não me canso de dizer, eu lido com o usuário. É tanto que eu não vou voltar a atender tão cedo. Pandemia aí, a coisa está grave ainda. E diga a vocês, quem puder, fique em casa, pelo amor de Deus. Todo mundo achando que a vacina vai sair daqui a um, dois meses. Puta, calma, né, Sampa? As pessoas vão lá conversar com a gente. O cara chega com uma demanda que eu olho assim para ele e digo, meu amigo, você quer que eu faça isso para você? Após, isso é trabalho para você fazer uma dissertação de mestrado. Está entendendo, gente? Então, é isso. É aprender. Só se aprende isso aqui, se você entrar nesse mundo, ou estudar, ou ler em site hoje em dia, Facebook. Muitos de vocês aqui devem conhecer o Henry Suzuki, o Abrams, que está no Facebook. Gente, informação que não falta. Entendeu? Quer saber as patentes mais sucedidas no Brasil? Dá uma olhada lá no prêmio Finep. Até 2018 tinha isso. Até 2014, eu acho. Vai lá, cara, você viu um monte de patentes bacanas, bacanas, que foram concebidas. Agora tem que estudar. Tem que estudar. Continuando, além de ICPs, de startups, de microempresas, a gente tem outra série de pessoas que podem pedir o exame prioritário também. Pessoas físicas com idade superior a 60 anos, pessoas pertencentes com doença grave. E é bom, cabe dizer, que esses tipos de usuários aqui, eles não pagam para solicitar o exame prioritário. Tá certo, gente? Então, recapitulando, o ICT, startup e microempresa praga R$ 356,00. Aqui o formulário, basta gerar a GR1 COVID-279 e você vai estar solicitando o exame prioritário. Lembrando que isso aqui é uma modalidade, tem patente deles também. Entendeu? Então, aqui, aí a gente já está falando sobre patentes e já começa a reforçar os tipos de patentes. A gente tem patente de MU que tem uma vigência de 15 anos a partir da data do depósito e tem a patente de invenção que dura 20 anos contado da data do depósito. Tipos de patentes de MU hoje, modelo de utilidade. Meus caros, modelo de utilidade é uma patente de objeto. Não existe iogurte pra leite feito com leite de cabra que seja um modelo de utilidade. Não existe ração de engorda pra caprinos que seja um modelo de utilidade. Eu já atendi pesquisador se eu depositar o meu iogurte de leite de cabra via modelo de utilidade a chance dele ser deferida é maior, né? Não, tem nada a ver. Modelo de utilidade é objeto. Esse celular quando ele foi criado ele não tinha um porta-chip. Ele pode, Helio, fazer uma embalagem diferente para as pessoas terem acesso ao produto dele sem modelo de utilidade. Ou seja, tomar iogurte sem precisar abrir aquela plástica que ficava em cima do blitz e pronto esse é um modelo. Mas o produto em si não seria nunca um modelo de utilidade. Isso, isso mesmo. A caixa o envolo é um modelo de utilidade. Entendeu? Mas não tem essa de acordo. Aí ainda eu faço outra pergunta para misturar as coisas. Além de modelo de utilidade ainda poderia ter misturado um desenho industrial? Claro. Pode sim. Ele pode registrar o desenho industrial o modelo de utilidade é a patente de invenção. Entendeu? Pode perfeitamente. Agora é aquela coisa, né, professor? A gente tem que pensar a coisa de forma racional. Você já está pagando por um ativo. Entendeu? A gente tem que sempre pensar quem está fazendo comércio está querendo ter lucro, né? Então, quanto menos você gastar, melhor, né? O desenho industrial eu não lembro agora se tem anuidade. Desculpe. Você sabe, professor? Tem anuidade? Eu não tenho certeza. Não ouviu, por favor. Repete. O desenho industrial, ele tem anuidade? Vou pedir isso para a Isabela que entrar nos registros para me informar. eu não tenho certeza. Eu não sei que o software não tem. A patente, claro que tem. MU tem também, mas o desenho não é de coisa que é isso. Tem, né? Tem, tem. Então, ou seja, exigências técnicas também. Ou seja, se tem anuidade, para que você depositar o modelo de utilidade no desenho industrial? Ele vai escolher o que for mais barato aí, né? Assim, cada caso é um caso, né? Eu recebi aqui, eu achava que desenho industrial eram essas coisas mais sutis. Uma sandália, formato de um carro. Eu recebi um inventor aqui, um cara com um velocímetro de uma moto. Cara, eu fiquei surpreso e feliz ao mesmo tempo. O cara depositou o desenho industrial, já tinha ganho e já estava comercializando aquilo com a China. Entendeu? Então, quer dizer, tem um monte de coisa bacana aí que está acontecendo que a gente nem sabe, né? As pessoas estão depositando, entendeu? E as coisas estão andando. Então, com relação ao modelo de utilidade, tem esse exemplo aqui de um porta-chave para um celular. A gente tem aqui a primeira patente, que seria o celular. E ele fez uma melhoria funcional. Essa é a palavra-chave para modelo de utilidade. Objeto de uso prático com parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição envolvendo o ato inventivo e que resulte em melhoria funcional no seu uso. A gente tem uma gaveta aqui, que ela existia antes e depois foi colocada modulares aqui dentro. E a gaveta passou a ter essa série de divisórias. Mais exemplos aqui de modelos de utilidade. Uma caixinha aqui para guardar um monte de cápsulas e comprimir. E daí a gente tem a patente de invenção, que é algo mais tecnológico. Vejam a diferença aqui. Caminhar tecnológico envolvendo a obtenção desses diferentes telefones. Então, concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem que produz um efeito técnico novo em determinada área tecnológica. Mais exemplos de patente de invenção. Eu tenho 42 anos, alguns de vocês aqui devem lembrar desse invento aqui, né? Uma novela até, se não me engano, foi Rainha da Sucata. Já estou falando isso pela segunda vez, mas eu preciso pesquisar, porque eu lembro bem disso. e essa tampinha foi lançada aqui, ó. A gente sempre lembra, né, de abrir lata com abridor de latas e essa tampa abre fácil aqui, ó. 1995. Então, apenas vamos puxar e eu deixo essa tampa saindo de forma rápida. Que foi Torre de Babel. Torre de Babel, foi, professor? Eu acho que foi logo depois. Carreira da Sucata entrou Torre de Babel, não foi, não? Eu estou na dúvida aqui, depois eu vou pesquisar, professor. Tempo bom que a gente podia assistir novela, né? Pois é, viu, rapaz? Professor, a nossa parte seria até aqui hoje, viu? A gente já está aí com duas horas de duração. Exatamente, porque a gente tinha definido hoje, duas horas e no dia de nove também, duas horas. Ainda pode conversar um pouco mais aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo aí, pode ficar à vontade. Mais de duas horas o pessoal começa a ficar cansado. Não, com certeza. Mas estamos abertos a as perguntas. Eu já tomei aqui uns quatro copos d'água desse aqui, né? Vamos brindar, ó. Também tem um copinho aqui. Saúde, meu amigo. Mas pode falar, se quiser abrir aí para discutir, para bater papo aí, vocês. Se tiver perguntas, aproveitem. E a gente... Se tiver perguntas para vocês aí, a gente tem uma... E retornamos no dia 19, né? Exatamente. Retornamos no dia 19 e aí vocês tiverem mais esse tempo amadurecendo as perguntas, traz para o dia 19 e aí faz uma nova rodada. Eu vou aproveitar para novamente fazer a propaganda da agência. A agência está à disposição. Então, a Agência Uneb de Inovação está à disposição de todos os pesquisadores, alunos de C, alunos de Iniciação Tecnológica da Universidade, para ajudarmos a você com a proteção da propriedade intelectual, processo de registro e patenteamento das invenções. Utilidade, desenho industrial, estamos abertos. Então, anotem o e-mail da gente, agência.inovação.br. Perguntas? Fiquem à vontade, senhores. Eu já digo aqui, professor, que esse material, eu vou transformar ele em PDF, vai ser mais prático, já mando para o senhor amanhã, aí o senhor já encaminha aí vocês, Isabel, o pessoal, para quem quiser dar uma estudada, tem também já para a próxima aula, já, entendeu? Eu já vou mandar o material completo, já. Pronto, eu vou aproveitar aqui, professora Fátima Frazão, dando parabéns para você, e vou falar para a professora Fátima. Professora Fátima, precisamos juntar esse curso de administração do Campus 1, mais próximo da agência. Vou fazer uma visita em breve a vocês, assim que acabar a pandemia. Show, show, professor, isso aí. Obrigado a quem está dando parabéns aí, pessoal. Podem contar com a gente aí, esse aí será o primeiro de muitos, pode ter certeza. Eu gostaria de agradecer também a equipe da agência de inovação que permitiu fazer esse contato com vocês para a gente iniciarmos e estreitar esses laços. A equipe, ela está aqui toda presente, você conheceu alguns quando a gente teve reunião, mas temos todas elas aqui montadas junto. Viu? Ótimo, ótimo. É, então, agradeço muito sua presença, né? O pessoal está aqui já se despedindo, parabenizando, e a gente encerra por hoje, ok? Obrigado, professor, obrigado pela participação aí, pelo convite, e tenham todos aí uma boa tarde, boa semana, pessoal. Daqui a 15 dias a gente se encontra no novo, não pode ter certeza. Um grande abraço a todos aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu vou encerrar a gravação e vou fechar a sala, ok? Um abraço, até o próximo evento. Tudo de bom.